Olha, eu tenho sempre elogiado os trabalhos da Alessandra Palante, porque ela consegue com o pirógrafo fazer coisas inimagináveis. Quem achava que o pirógrafo era só para madeira com Alessandra Palante? Isso mudou demais! Pronto! E você vai entender por quê, porque ela está sempre inovando. E agora, hoje especialmente, aqui no Arte Brasil, trazendo mais novidades para você usar o pirógrafo. Rita Maria, eu já tenho o pirógrafo, então segura aí, porque o artesanato de hoje é para mudar tudo. Eu vou dar um beijo nessa menina bonita. E olha, estou cada vez assim, queixo caído, boca aberta. Aguarde! Arrasou! Hoje eu vou fazer o que todas as costureiras tinham assim, o sonho. Acabar com o problema do Oxford, que é esse aqui. Quem costura sabe, esse tecido é um pesadelo. Você corta, ele desfia todo, ele vai se desintegrando, literalmente. O Oxford é muito ingrato. O pessoal de casa, se dá para ver, ele está todo cheio de... Segura só um pouquinho. Deixa eu pegar. Esse pedaço está pior, ó. Aqui, ó. Ela vai mostrar o pior. Ele vai derretendo, desintegrando. Aham. Vai soltando os fios todos da trama, né? Vai soltando os fios, você tem que fazer a bainha. É um trabalho enorme você trabalhar com sintético. E agora eu vou tornar possível, muito rápido, muito prático, sem costura, sem bainha, sem alinhar, sem nada. Vou ensinar hoje para vocês, né? E aí vem a novidade. Segura, porque se você trabalha com tecido sintético... Ela falou do Oxford, mas o Oxford é só um dos tecidos sintéticos em que você, usando o pirografo palante, você arrasa no artesanato. Eu estou curiosa. Então, a gente pode trabalhar no cetim, pode trabalhar no voal. Então, aqui eu vou fazer aquela decoração sutil que fica uma graça na nossa casa, que é aquele paninho que fica em cima do fogão quando ele está fechado. E o paninho que fica em cima do micro-ondas. Então, você vai cortar o Oxford com a tesoura, ele vai desmeniguir mesmo, não tem jeito. Para o micro-ondas, 30 por 80, tá? E para o fogão, um quadrado de 50 por 50. Isso aqui eu fiz por de quatro bocas. Para o de seis bocas, você mede e faz ele um pouquinho maior. Como eu não tinha de seis bocas, não deu para medir. E aí a gente vai para o pulo do gato, que é o segredo. Que é o lançamento hoje. Mais um lançamento do Arte Brasil! Pela vitrine do artesanato, uma parceria maravilhosa, que você vai poder fazer, além de cortar e dar o acabamento no seu tecido, você vai poder fazer brincadeiras e acabamentos diferenciados. Um formato de bico, nesse formato aqui de cima, que é parecendo esses biquinhos. Parece aquele arabesco indiano, né? Arabesco indiano. No arredondado, tá? Fazendo essas ondinhas e no ondulado. Aí você olha e fala assim, para que esses furos? Para quê? Para quê? Para quê? Aqui atrás a gente tem um bandou. Você pode fazer o bandou da sua casa no Oxford. E utiliza o furo relativo ao varão, maior ou menor. Você faz a furação certinha com o seu varão. No caso desse varão que nós estamos expondo aqui, é do furo menor. É o furo menor, é o varão pequeno. Mas se de repente é para... Ah, eu quero fazer um detalhe para a sala. Isso, aí você usa o maior. É o varão maior. E pode utilizar um Oxford colorido, dá aquela... E o Oxford é um tecido muito barato. Muito barato. Então, para você que quer começar a trabalhar com decoração de peças de casa, usando aí o pirógrafo balanço, você vai ver a facilidade. É um investimento muito legal. O importante agora é aprender a fazer, né? E usar aí essas novidades que a Alessandra Palanti traz para a gente. Vamos lá? Isso mesmo. Vem completo. A chapa de corte também vem para você utilizar e fazer o corte do tecido. Então, você vai cortar. Para essas toalhas, eu utilizei esse redondinho aqui, tá? Então, a gente começa pelo canto. É muito rápido. Eu pego o seu pirógrafo, faz no lugar ventilado. Embora ele não fumaça muito igual a madeira. Temperatura 4, você vai colocar nele, tá? Acima da temperatura de madeira. Por quê? A gente gosta de coisa rápida, né? Olha a facilidade. Olha a facilidade. Você vai passar, tá? E vai verificar se ele soltou. Soltou completo? Não soltou? Passa de novo no cantinho que está preso, ó. Ele já cortou e selou. Vou tirar aqui para o pessoal de casa dar uma olhada. Está aqui, ó. Já cortei esse pedaço. Fiz o canto. Aí, você vai continuando igual uma régua por toda a lateral. Tá? Então, assim. Alinha a régua. Alinha aqui. E vai simplesmente passar, ó. Passa aqui assim. Gente, olhem a facilidade. E ao mesmo tempo que corta, ele já vai selando o tecido. Isso. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Só de mexer um pouquinho. Aí, daqui, ele mexeu um pouco. É bom que está ao vivo, mas o pessoal de casa já vê. Mexeu um pouquinho, alinha novamente. E faz ele um pouco mais para baixo. Verifica se ele soltou. Aqui ficou presinho. Eu não tirei a régua do lugar ainda. Eu vou verificando antes de soltar, ó. Tá? Porque se você solta a régua, você tem que alinhar ele novamente. Às vezes, ela faz até um bico, alguma coisa, que acaba deixando o seu trabalho não da maneira que você espera. Soltou, só pegar a régua. Ela já solta completamente. Ela não faz resíduo. Ó, já está aqui. O pessoal de casa, ó, para ver. Não fica queimado, não fica preto, fica perfeito, acabamento perfeito. E não desfia nunca mais. Isso porque o pirógrafo palante fez esse corte que você viu, ele tem regulagem de temperatura. Então, é muito fácil. Regulou a temperatura para o tecido ou para a madeira, para onde você quiser usar. Então, por isso que o pirógrafo palante é multiuso, porque você regula a temperatura de acordo com o uso. Isso é importante. É muito prático. Muito. Eu posso falar, não quero fazer redondinho. Você tem mais três opções de barrados diferenciados para você fazer. Por enquanto. Por enquanto. Dá para fazer toalha de mesa, fazer a cortina do quarto das crianças, a cortina da cozinha. Então, tem várias opções. Olha, ela sempre dá uma voltadinha, vê se descolou, né? Isso, se cortou totalmente. Aí, chegou na ponta. Chegou na ponta novamente, vira, puxa, aí faz a lateralzinha aqui, ó. Ele em ângulo. Entendi. Para ele continuar do outro lado. Entendi. Então, vou fazer esse pedacinho aqui para o pessoal poder ver. E aí, já vamos para a parte do desenho, que também é feito com o pirógrafo. A parte do recorte do tecido adesivo, ó. Já está prontinho aqui. O pessoal que gosta de caseado, pode fazer um caseado para ficar com uma cor diferenciada. Isso não vai afetar, interferir em nada. E vai dar aquele toque diferente. Gente, fala a verdade. Arrasou ou não arrasou? Eu adoro mostrar novidades aqui no Arte Brasil. E agora você vai entender o porquê dessa novidade que estamos trazendo. Nós queremos multiplicar o uso do pirógrafo palante. Então, quem comprou o pirógrafo palante, ótimo. Já pode começar a pedir, então, essas novidades. E para quem ainda não tem o pirógrafo palante, mas quer começar a inovar os seus artesanatos, porque não é só madeira, não. Vou repetir. O pirógrafo palante te dá muitas possibilidades de você usar nos tecidos sintéticos, tecidos de algodão, acredite, para você fazer desenhos. Então, com este DVD, com este curso, olha, está aí mostrando para você as regulagens. Esse é o pirógrafo colegial. E você vai aprender todos os usos deste pirógrafo neste DVD. É um DVD com quatro aulas completas com a Alessandra Palante, para você aprender a cortar tecidos de forma rápida e prática, além de poder selar os tecidos sintéticos, facilitando ainda mais aí as suas produções. E é pirografia em tecido mesmo. Então, se você só usou em madeira, está na hora de pedir esse kit e aprender aí a usar o pirógrafo de outras formas. Então, além desse DVD que eu mostrei agora para vocês, vem o pirógrafo palante colegial com estas regulagens. Além de todo o material, vem cinco pontas diferentes, vem um fio de níquel cromo para você modelar. Está certo? É esse redondinho aí que você está vendo. Você vai modelar a ponta do jeito que você quiser. Além de vir as ferramentas para você fazer a troca das ponteiras. Então, é só você pedir na vitrine do artesanato, já vem, então, todo esse material. E a novidade faz parte desse kit. São dois gabaritos de aço. Lembrando, você não vai encontrar em lugar nenhum. Só na vitrine do artesanato, porque é exclusividade. Está vendo aí a impressão vitrine? Então, nesse gabarito, você vai poder fazer aí os seus artesanatos, mas você só vai encontrar na vitrine do artesanato. E a base de corte também faz parte em metal, em aço, na verdade. É uma placa de aço. Também exclusividade da vitrine do artesanato. E a régua de 30 centímetros em aço. E tem que ser, viu, gente? Para você usar aí com o calor do pirógrafo. Então, tudo isso está a um preço muito especial. É novidade. Não pode deixar encarecer, não. Tem que aproveitar que é novidade, sair na frente do artesanato e ainda no preço que está muito legal. 0800-205-300 ou acesse a loja virtual vitrine-do-artesanato.com.br. Lembrando que a vitrine do artesanato, sempre com cartão de crédito, você pode parcelar aí os seus kits, os seus produtos, ok? Alessandra, voltamos já já aqui para continuarmos aí esse nosso artesanato de hoje mostrando as novidades da Paland. A gente volta já. De volta com Arte Brasil mostrando para você o artesanato de hoje que está totalmente sendo feito aí por Alessandra Palante com o pirógrafo Palante. Eu estou aqui, olha, inclusive com, está vendo essas beiradinhas redondinhas que estão aqui, olha, está vendo? Elas foram feitas com este gabarito que também é uma novidade da Palante e você com certeza vai inovar aí os seus produtos porque dá para você fazer cortinas, o que você quiser. Vou deixar aqui porque essa aqui é a novidade da Palante. Mas a Palante já está aí há 44 anos no mercado com seus pirógrafos que são ferramentas imprescindíveis para todo o artesão. E por que eu falo do pirógrafo Palante? Porque a Palante produz pirógrafos com variações de temperatura e etc. Para você, artesão, usar de acordo com o seu artesanato. E pode ser artesão iniciante, amador, profissional. A Palante tem o pirógrafo que você precisa porque o maior foco da Palante é a pirografia. Portanto, possui diversos modelos para você realizar a sua arte. E além dos pirógrafos Palante, como eu falei, a Palante está sempre tentando aproximar você cada vez mais da arte da pirografia. E ela está assim, olha, lançando uma ação. Nós começamos, já falamos desde o início do ano e tem muita gente participando. É a ação da Palante, sua arte na TV. Então, se você gosta de ensinar, tem interesse em mostrar para o Brasil como que você produz a sua arte em pirografia com os produtos da Palante, basta você enviar um e-mail para, anote aí, eunatv.com.br e mostrar as suas peças, enviar as fotos das suas peças. E a Palante vai continuar com as suas ações de divulgação do trabalho dos artistas que publicarem, que postarem sua arte nos meios sociais também. Não é só pelo e-mail, não. Você pode publicar as suas fotos no Facebook e no Instagram. Claro, só não pode esquecer de colocar o hashtag pirógrafo Palante, tudo junto, para a Palante conseguir encontrar aí o seu artesanato pela internet. Então, a Palante tem o prazer em ajudar com a divulgação dos artesanatos feitos com os pirógrafos. E para saber mais, conhecer todos os produtos, basta você ligar 0 operadora 11 3851 3530 ou então acessar o site da Palante, www.palante.com.br No Facebook, muito fácil, facebook.com.br Palante Pirógrafos, tá certo? Bom, tá aqui, falei da novidade, eu vou devolver a régua para a dona dela, porque ela está usando e ainda vai usar um pouco mais. Vamos lá. E o interessante, por ser em aço, isso aqui vai passar de geração em geração, né? Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Ela não pega resíduo, vocês viram, eu acabei de usar ela, não tem resíduo nenhum. E se ficar, qualquer resíduo, você puxa com a mão que ela sai tranquilamente, super fácil. Então você vai fazer todinho o contorno da sua toalhinha de fogão ou da sua do micro-ondas. E agora eu vou ensinar ao pessoal de casa, a gente sabe que aqui na TV a gente tem o tempo meio apertado. Então eu vou ensinar como que você vai colocar esse desenho desse geração maravilhoso, que é uma estampa do nosso querido Luiz Moreira. Ai, que saudade dele! Um beijão pessoal do Luiz Moreira para o Irã, um abraço para os dois, tá? Então escolha a estampa, eu escolho os girassóis. Tem estampas maravilhosas, tem maçãs, tem peras, tem pássaros. Aqui tem alguns trabalhos também que eu fiz com as estampas. E na vitrine do artesanato tem. Só tem na vitrine, então não adianta procurar fora que você não vai encontrar. Então escolheu a estampa, no caso aqui os girassóis. Vai cortar com a tesoura? Não, vamos cortar com o pirógrafo. Coloca a temperatura 3 e você vai simplesmente contornar a peça que você deseja aplicar. Qual a vantagem do contorno com o pirógrafo? Você consegue fazer todas as partes redondinhas, que na tesoura é muito difícil, além de efetuar as partes vazadas. O vazado também é feito com o pirógrafo super fácil e você não perde nada do seu desenho. Olha a facilidade, gente. Olha que prático, ó. Só desliza e ele já vai cortando como se fosse uma faca quente, ó. Até aqueles serrilhadinhos da folha, se você não quiser seguir o risco na parte lisa, dá para você fazer com o pirógrafo. Só dá uma tremidinha e ele já vai automaticamente cortando e fazendo. O que com a tesoura seria muito mais difícil. Olha o vazado, que prático. Nossa, essa parte... Acabou. Então aqui, já fiz, desligou. Eu vou pegar aqui, ó. Puxar o meu desenho, ó. Pronto. Está aqui. Aqui o outro eu tinha adiantado antes, ó. Rapidinho. O resto da estampa continua aqui, bonitinha. Você guarda e aí ela não se perde. E nem fica aquele pedaço todo recortado. Então, fizemos. Aí vamos efetuar a fixação dele. Aí é com o ferro de passar. Não tem como a gente pegar e fugir dele. Ainda não tem como fixar com o pirógrafo, não no tecido. Mas na madeira e no plástico, aqui atrás... No plástico, inclusive, nós fizemos aqui no Programa Arte Brasil. Isso, fizemos com o pirógrafo. Então, você vai pegar aqui, deixa eu pegar a transferência e eu vou ensinar o pessoal a fazer a parte do sombreamento que não é feito com o... Com tinta. É feito com a canetinha de tecido. Então, ó. Passou. Verificou se está ok. Está direitinho? Aí você pega e faz... Aqui do lado errado. Passa os 15 segundos, tá? Sim. Para ele fixar. Então, lembrando que o tecido de baixo é um tecido sintético também. E ao colocar aí o ferro, coloque aí essa folha protetora para não queimar o tecido, não amarelar, né? E manter aí a qualidade do seu artesanato. Com certeza. Então, está aqui. Para você ver se ele fica bom, depois que ele ficar totalmente seco, você puxa e vê se ele levanta a borda. Se ele não levantar, ele está ok. Tá? Levanta a borda, coloque o ferro mais um pouquinho e continua trabalhando. A pintura, por ser tecido sintético, quem já trabalhou com sintético sabe que ele é meio complexo, porque ele espalha totalmente a tinta. Então, para evitar esse problema de espalhar a tinta, eu utilizei canetinhas de tecido. Então, você vai pegar, não vai passar a canetinha diretamente no tecido, você vem com um pincel seco e, ó, esfumaça, ó, que legal. Esfumaça em volta, tá? Que vai dar aquele tecido azul, aquela ideia de azulado. E eu vou ensinar o sombreamento dos girassóis que estão aqui. Se você reparar, o meu está diferente dessa estampa. Eles estão sombreados. Como é que a gente faz isso? Da mesma forma aqui. Você deu um toque não só em volta, então, no contorno. Eu dei um toque também na própria estampa. Isso. Então, você vai esfumaçando e deixa esse esfumaçado do tamanho que você quiser. Aí vem e vamos fazer o colorido nos girassóis. Tá vendo, ó? Você vem da mesma forma, ó. Olha que legal. E já estampa, ó. Ah, o ventilador tá fazendo barulho. É, eu tava aqui procurando um jeito de desligar o ventilador. Atrás dele. Então, você vai simplesmente fazer a parte aqui do colorido. E olha, eu vou dar mais uma dica pra você. Hoje nós estamos falando aqui de alguns produtos exclusivos da vitrine do artesanato. E as canetinhas que a Alessandra Palanti está usando, você também encontra na vitrine do artesanato. Então, se você gostou desses gabaritos em aço com esses desenhos, pra você fazer essas cortinas já com todas as marcações, tudo bonitinho, é só você fazer, sabe o quê? Entrar em contato com a vitrine do artesanato e ter aí na sua casa, no seu ateliê, essa novidade. E olha só, a novidade está completa. Vem aqui a Alessandra Palanti ensinando você a usar o pirógrafo Palanti no tecido. Então, pirografia em tecido. Tá aí, olha, quatro aulas incríveis. Tem também o pirógrafo Palanti, esse aqui é o modelo colegial. Então, você pode começar a trabalhar com ele e vai, com certeza, incrementar aí os seus artesanatos. Por quê? Além das várias temperaturas, vem todas as ferramentas. Cinco pontas já modeladas. Vem o fio níquel cromo pra você modelar a ponta do jeito que você quiser. E também, claro, vem aí nesta caixinha de madeira incrível pra você proteger aí o seu pirógrafo. E a novidade que nós estamos lançando hoje aqui no Programa Arte Brasil são esses gabaritos exclusivos da vitrine do artesanato. São gabaritos em aço que você vai poder fazer aí os seus desenhos, os seus recortes, as suas modelagens usando o pirógrafo. Duráveis por várias gerações. Tem ainda a placa de aço, que também é exclusividade da vitrine do artesanato, além da régua de 30 centímetros em aço. Tudo em aço pra você usar com tranquilidade e segurança o pirógrafo Palanti. Ligue agora, não perca tempo, porque se é novidade, o preço tá legal, é lançamento 0800 205 300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Você ainda pode pagar parcelado. Oba! Minha querida, obrigada por lançar aqui no Programa Arte Brasil mais essa criatividade, essa possibilidade da Palanti para os nossos artesãos, nossos amigos e amigas. Além de você fazer peças maravilhosas para você com presente, é uma fonte de renda? Oba! A gente gosta disso. Quem que não gosta? Mas nós esperamos por você no próximo Programa Arte Brasil, para a gente fazer muito, muito, muito artesanato. Beijo grande! Beijo grande! E aí 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 Obrigado.